Eu sei que o fado, mais doente, mais cansado, mais triste, mais arrastado, fala mais ao coração. O fado afora, quando geme, quando chora, pela má voz que o sobra, só merece o peito. Cautela, fadistas, que o fado assim dá-nos cuidado, nas mãos dos puristas é lindo assim, mas não é fado. O fado castito, tem mais graça, creio eu, no entanto, no vestiço, no mistério em que nasceu. O fado ainda, guarda a esperança que nos guisa, é ele a canção mais linda, e ainda não tem igual. O fado é tido, pelo dobro mais sentido, pelo eco mais dorido, que se escuta em Portugal. Cautela, fadistas, que o fado assim dá-nos cuidado, nas mãos dos puristas é lindo assim, mas não é fado. O fado castigo, tem mais graça, creio eu, no entanto, no vestiço, no mistério em que nasceu. Cautela, fadistas, que o fado castigo, tem mais graça, creio eu, no entanto, no vestiço, no mistério em que nasceu. O fado castigo, tem mais graça, creio eu, no entanto, no vestiço, no mistério em que nasceu. Tchau. Obrigado.